Nós estamos comemorando o Dia das Mães. Eu gostaria, então, de deixar uma mensagem aqui para as mães e também para os filhos. Em primeiro lugar, evidentemente, para os filhos, porque é o Dia das Mães. A Igreja Deus tem o pai e a mãe em alta conta. Tanto assim que você percebe que um dos mandamentos é exatamente para os pais. Honrar o pai e a mãe. Note que essa palavra honrar é uma coisa muito forte. Honrar significa encher de honra. Quando você fala em honrar Nossa Senhora, a gente coloca uma coroa na cabeça dela, coloca flores, etc. Então, honrar o pai e a mãe é algo muito sério. Por que Deus coloca isso para os filhos? Porque os pais têm uma responsabilidade tremenda. Primeiro a responsabilidade é de gerar os filhos, depois a responsabilidade é de educar. O Papa João Paulo II dizia que o ato de educar é uma continuação do ato de gerar. E a Igreja coloca para nós, na Bíblia, no livro do Eclesiástico, capítulo 3, uma coisa muito bonita em relação às mães e aos pais. Esse Eclesiástico 3, eu contei nele oito bênçãos que Deus promete para o bom filho. Por exemplo, o filho que honra seu pai e sua mãe, ele vai ter vida longa, ele encontrará alegria nos seus filhos. Enfim, aqui por exemplo, no versículo 14 diz, se você suportar os defeitos da tua mãe, Deus te dará uma tríplice recompensa. Que tríplice recompensa é essa? Por exemplo, você terá uma família forte, justa. Você, no dia da aflição, alguém vai te socorrer. Teus pecados dissolver-se-ão como o gelo debaixo do sol forte. É impressionante. O tanto de bênçãos. Eu contei oito, que nesse capítulo 3 do Eclesiástico, Deus fala para o bom filho. Deus sabe que a mãe tem defeito, Deus sabe que o pai tem defeito, mas é aquele filho que sabe ter tolerância com o pai, tolerância com a mãe. Aqui um dos versículos diz, meu filho, tenha paciência com teu pai, quando ele estiver te tornando já velho, quem sabe até um pouco esclerosado. Também é a mãe. Quando a Bíblia fala de um, fala de outro. É o sistema de paralelismo bíblico. Então, é muito importante que os filhos saibam disso. Hoje, infelizmente, muitas vezes os pais são abandonados, às vezes jogados num asilo, vivendo na solidão. Isso não pode acontecer. E também gostaria de dizer para as mães que a missão dela é importantíssima diante de Deus. A mãe é aquela que dá a vida, gera a vida e educa para Deus. A primeira catequista de um filho é a mãe. Eu aprendi a rezar o texto com cinco anos de idade no colo da minha mãe. E nunca mais na minha vida eu esqueci de rezar o texto. E não é só o texto. Ela me falava dos mandamentos da lei de Deus, ela falava da importância da igreja, falava da importância dos padres. A mãe, então, tem essa missão de catequista do filho. Depois o filho vai para a igreja, mas ela é a primeira catequista. E também a mãe como esposa. A mãe, ela é o centro do lar. Uma mãe religiosa, ela torna toda a família religiosa. Uma mãe que não tem religião, a família dificilmente terá religião. Então, isso é muito importante as mães refletirem sobre isso. E a mãe, a mulher, com a sensibilidade que ela tem, que Deus lhe deu para ser mãe, para ser esposa, para ser educadora, ela tem propriedades, virtudes que o homem não tem. Ela enxerga detalhes. Ela vê, por causa da sua sensibilidade, ela nota coisas num filho, num outro filho, que o pai, às vezes, não nota. E aí a mãe é aquela que realmente consegue estabelecer numa família, consegue estabelecer a paz, a concórdia, uma série de coisas. E eu gostaria de lembrar também, nós não podemos esquecer da grande mãe de Deus, que é nossa mãe. E não é assim apenas simbolicamente, apenas... Não, é teologicamente. Porque Jesus, antes de morrer, a última coisa que ele fez foi entregar a Nossa Senhora como mãe para nós, Filho, eis aí a tua mãe. Então, mães e filhos, nós precisamos do socorro desta mãe do céu. É a mãe espiritual. Nós temos uma mãe terrena, que nos dá o leite materno, nos dá a educação, e temos uma mãe que nos cria para o céu e que nos socorre aqui também na terra. Então, eu penso que filhos e mães, neste dia das mães, nós temos que pedir à Nossa Senhora a proteção para ambos, para a família, para as mães e para os filhos.